Alguns outros botando novas faixas de incentivo Todos os ingressos vendidos para o jogo de amanhã No Pacaembu, entre Flamengo, entre Corinthians e Flamengo Lembrando que o Flamengo venceu o primeiro jogo no Maracanã Quarta-feira passada por 1 a 0 Gol de Adriano Você vai acompanhar ao vivo aqui no GloboSport.com O treinamento do Corinthians Direto aqui de São Paulo, no Parque São Jorge O treinamento do Corinthians O treinamento do Corinthians Falamos ao vivo do Parque São Jorge Onde você acompanha imagens Direto aqui de São Paulo Do treinamento do Corinthians O último Antes Do jogo contra o Flamengo Pelas oitavas de final Da Taça Libertadores da América Primeiro jogo semana passada no Maracanã O Flamengo venceu por 1 a 0 E agora o Corinthians tem que pelo menos repetir O primeiro placar 1 a 0 Vantagem de um gol Mas sem levar nenhum do adversário Se quiser levar para a disputa de pênaltis Se o Corinthians vencer por dois gols de diferença E conquista a classificação direto Onde você pode levar para a disputa de pênaltis Onde você pode levar para a disputa de pênaltis A continuada a disputa de pênaltis E clash de terror Onde você pode levar para a disputa de pênaltis Falamos ao vivo no Globosport.com Do treinamento do Corinthians Nesse momento treinamento recreativo aqui comandado pelo técnico Mano Menezes Com direito ao grito do torcedor Algumas dezenas ali da arquibancada Do lado oposto, com faixas de apoio E o clima é esse aqui E o clima é esse aqui Lembrando que o Corinthians está concentrado desde a noite de ontem Depois da atividade que fizeram aqui no Parque São Jorge O time seguiu direto para um hotel em Higienópolis, aqui em São Paulo Onde se manteve concentrado e blindado às repercussões externas As interferências que poderiam, na opinião da comissão técnica Vir a atrapalhar o time na véspera de um jogo tão importante quanto esse Jogadores vieram depois do hotel direto para cá Onde fazem o treinamento E depois seguem novamente para a concentração Onde tem o treinamento vem? Eu tenho que ser muito feliz Onde tem o treinamento aqui no 해? E aí? Onde tem o treinamento? O começo da atividade foi todo fechado, o técnico Mano Menezes preferiu manter a imprensa, e os próprios torcedores, fora aqui do campo do Parque São Jorge, do pequeno estádio que abriga esse treinamento. E entre 4 e 5 e 10 da tarde, portanto, esse treinamento não pôde ser visto por ninguém. Não sabemos se o Mano, antes desse rachão, promoveu algum tipo de treinamento um pouco mais esclarecedor em relação ao que vai ser a formação de amanhã. Obrigada. Obrigada. Seguimos ao vivo aqui no treino do Corinthians No Parque São Jorge, direto de São Paulo Ao vivo pelo Globosport.com Você vendo aí Os lances do rachão Da véspera Do jogo entre Corinthians e Flamengo Que vai decidir uma vaga Nas quartas de final da Taça Libertadores Da América Tudo ao vivo aqui no Globosport.com No Parque São Jorge, direto de São Paulo No Parque São Jorge, direto de São Paulo